Olá pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos fazer um tour completo pelo Conecta Control. O Conecta Control é uma ferramenta que vem para ajudar as empresas que utilizam o Google Workspace a gerenciarem os horários de trabalho dos colaboradores e também a melhorar a segurança da informação, visto que ele pode ajudar a fazer a restrição dos horários de acesso ao Google Workspace ou até mesmo restringir os locais de acesso às ferramentas da Google. Dessa forma, nós podemos configurar para que os colaboradores da empresa acessem a conta corporativa deles do Google Workspace apenas de dentro da empresa e no horário de trabalho. Ficou curioso para conhecer melhor o Conecta Control e entender como ele pode ajudar no seu dia a dia? Então vem comigo, pois eu sou a Laís Lopes, especialista Google Cloud e estou aqui hoje para fazer um tour completo pelo Conecta Control junto com você. Para instalar o Conecta Control, você vai acessar o site conectaswitch.com e fazer o teste grátis. Siga o passo a passo e pronto, você vai chegar nessa mesma tela onde eu estou. Se quiser aproveitar e fazer o tour junto comigo, aproveite os 14 dias de teste gratuito. Acessando a área de usuários, você vai perceber que o Conecta Control já sincroniza todos os seus usuários Google Workspace e traz eles para você aqui. Podemos ver que a Isabelle está em período de férias, pois tem esse guarda-sol ao lado do nome dela. E por aqui, nós conseguimos ver também a qual turno cada colaborador pertence. Mas, Laís, o que são os turnos? Os turnos são as regras de acesso, através deles que nós vamos configurar para que cada colaborador tenha o seu horário ou seu local de acesso permitido. Então, por exemplo, aqui já temos que o Gabriel tem acesso no horário comercial e o Felipe tem acesso no horário comercial e também no horário teste YouTube. Isso quer dizer que o Felipe, além de poder acessar de acordo com as regras do horário comercial, ele também pode acessar seguindo as regras do teste YouTube. Então, aqui vem uma informação bem importante para a gente já começar. O Conecta Control, ele é sempre permissivo. Então, quanto mais permissões nós damos ao usuário, mais liberado ele fica. Agora, se tivermos um usuário sem turno, esse usuário não poderá acessar as ferramentas do Google Workspace. Como, por exemplo, podemos ver aqui o João, que não está com nenhum turno atribuído a ele. E sempre que isso acontecer, nós vamos ter esse aviso, alertando que existem usuários sem turno. Podemos clicar aqui e ele vai filtrar e nos mostrar quem não tem turno. Assim, podemos atribuir um turno ao João, liberando o acesso dele de acordo com as regras que desejamos. Bom, mas para não ficar muito confuso, bora lá dentro dos turnos, então, para entender melhor quais são essas regras. Clicando aqui na lateral, em turnos, nós vamos visualizar que nessa minha conta, eu tenho turno horário comercial, teste YouTube, filial São Paulo e irrestrito. Mas, nós podemos criar quantos turnos nós quisermos, clicando aqui em adicionar turno. Vamos criar um juntos, então? Clicando em adicionar turno, ele vai perguntar qual o nome do turno. Conecta YouTube. Aqui, nós podemos colocar o IP da empresa, da internet da empresa ou da VPN da empresa e também podemos utilizar o DNS. Assim, fazemos com que os colaboradores só acessem dos locais aonde nós permitimos. Vamos colocar um IP aqui de exemplo, então. 1, 6, 6, 200. 1, 9, 2. 1, 9, 2. 0, 1. 0, 1. E vamos apertar Enter. Pronto. Já colocamos nas regras um IP aonde as pessoas vão poder acessar. Se elas tentarem acessar de qualquer outro IP, elas não vão conseguir. Depois, nós vamos selecionar essa segunda opção, que é a de deslogar os usuários de todos os dispositivos que estiverem conectados com a conta corporativa após o término do horário de expediente. E caso você tenha interesse, é possível integrar o Conecta Control ao sistema da Ponto Mais. A Ponto Mais é uma empresa parceira da Conecta Nuvem, fazendo com que os dois sistemas se conversem. E você vai ter a garantia de que o colaborador só vai ter acesso às ferramentas do Google Workspace depois de ter registrado o ponto lá na Ponto Mais. Se quiser saber mais, vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você entenda melhor como funciona essa integração. E agora, vamos criar o nosso turno. Pronto. O turno já está criado e podemos clicar nele aqui. Conecta YouTube. Aqui dentro, temos mais configurações que podemos fazer, como por exemplo, atribuir um horário para que os membros desse grupo tenham acesso às ferramentas do Google Workspace. Para isso, eu vou clicar em criar horários de acesso. Nesse mais, para adicionar regras, escolher os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Depois, nós vamos selecionar o horário de trabalho. Eu vou colocar das oito da manhã até as dezessete da noite. E vamos aplicar. Pronto. Já está configurado. Agora, clicando em voltar, clicando em participantes, adicionar. E aqui, podemos selecionar as pessoas. Então, vai ser o Luiz, o Osvaldo, a Jéssica e o Ricardo. E depois, adicionar participantes. Pronto. Os participantes já foram adicionados a esse grupo. Aqui, na lateral, temos algumas configurações bem interessantes também. Como, por exemplo, forçar o logout, solicitar a troca de senha ou desativar o turno. Se você desativar o turno, as regras desse turno não valerão mais. Se você solicitar a troca de senha, todos os participantes desse grupo, após fazerem o acesso, vão ter que criar uma nova senha de acesso. E aqui embaixo, nós podemos forçar para que todo mundo, nesse instante, tenha a sua conta desconectada e deva fazer um novo login. Clicando em voltar ali para as configurações principais, você também pode definir de quanto em quanto tempo as pessoas deverão criar uma nova senha. Isso ajuda a melhorar a segurança da informação na sua empresa. Visto que, mesmo se alguém tiver compartilhado a sua senha de acesso às ferramentas do Google Workspace, após tantos dias, aquela senha será outra. Mas, voltando lá nos usuários, eu quero mostrar uma coisa bem legal para vocês. Aqui, nós podemos trabalhar usuário a usuário. Lá, nós estávamos criando os turnos. Quando eu estou trabalhando com os usuários, como vocês podem ver aqui na Isabelle, ela está configurada como um período de férias. Eu posso fazer isso também para a Jéssica, por exemplo. Então, vou clicar nesses três pontinhos ao lado da Jéssica e nós temos algumas configurações aqui que podemos fazer para a Jéssica em especial. Então, nós podemos trocar a senha desse usuário, nós podemos forçar o logout desse usuário em específico, adicionar esse usuário a um novo turno de trabalho, remover um turno de trabalho desse usuário ou atribuir o modo férias. Esse aqui é o que eu quero mostrar para vocês, que ele é muito legal. Ao clicar em atribuir o modo férias, nós vamos determinar qual que é o período de férias da Jéssica. Então, eu vou selecionar do dia 23 de julho até o dia 30 de julho e vou clicar em OK. Como nós estamos dentro desse período, já vai aparecer aqui para ela que ela está de férias, né? Vai aparecer esse guarda-sol para ela. Isso significa que ela não vai ter acesso às ferramentas do Google Workspace dentro desse intervalo de datas aonde ela está de férias, pois se ela está de férias, ela não precisa acessar as ferramentas da empresa. Correto? Agora, vamos configurar as férias do João. Atribuir o modo férias e vamos colocar que ele vai iniciar as férias dele no dia 30 e vai terminar lá no dia 6. E vamos confirmar. Aqui, o João ainda não ficou com o guarda-sol, pois o período de férias configurado para o João é uma data que ainda está no futuro. Então, ele ainda não está no período de férias dele. Bom, se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque está gostando do Conecta Control. Então, não esqueça de iniciar o seu teste gratuito e contar com todo o suporte do nosso time de conectados. Mas não esqueça também de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever no canal e ativar o sininho para saber de todas as novidades. Mas vamos continuar com o nosso tour. Uma dica muito legal é que, além de contar com o suporte do nosso time de conectados, você também pode chamar pessoas de dentro da sua empresa para te ajudar na gestão do Conecta Control. E como que você faz isso? Você pode acessar a área de Permissões de Usuários, adicionar Administradores e fazer a seleção de quem vai te ajudar. Então, por exemplo, pode ser alguém do RH da empresa que vai te ajudar ali colocando os turnos de trabalho, os períodos de férias ou até mesmo os gestores das áreas. Clique em Adicionar e pronto. Agora, o Júlio também já tem acesso ao Conecta Control. E como que fazemos para acessar o Conecta Control? Quem é administrador do Conecta Control terá ele disponível aqui, lá no final, em Conecta Control. Clicando aqui, nós acessamos o painel do Conecta Control. E outra dica que eu não posso deixar de dar antes da gente finalizar esse vídeo é como ativar a ferramenta. Até agora, nós só estamos configurando o painel para a partir do momento que clicarmos em Ativar, ela realmente passe a funcionar e as pessoas comecem a ter as restrições de acesso. Para fazer isso, vamos clicar em Ativar Conecta Control. Vamos seguir o passo a passo aqui para não esquecer de nada e colocar todo mundo dentro dos turnos. E depois, vamos clicar em Ativar. Fazendo isso, nós iniciamos o controle de acesso às ferramentas do Google Workspace. Fácil, né? Se gostou da dica, então não esqueça de clicar nesse vídeo aqui que fala sobre o Conecta Switch e o Conecta Sign, duas ferramentas que estarão inclusas dentro do seu pacote junto com o Conecta Control, ou nesse outro vídeo que está aparecendo aqui embaixo e que tenho certeza que vai te ajudar bastante no seu dia a dia. E na descrição do vídeo, temos o link para o Conecta Switch, onde você inicia o seu teste de 14 dias gratuitos. Vejo você no próximo vídeo. Até mais, beijos, tchau, tchau!